Bota a cara, tu toma rajada, tropa da Turquia te enche de bala Dois tiros na cara, tu beija a estrada, todo costurado, drip que exala E quem for de 7 da tropa se cala, famoso AK aquele que estraçalha Se tromba na pija, lhe jogo na vala, que vocês não trocam, só fala e fala É a tropa da Turquia e sabe que é o trem, famosa e te enguiça e não conta pra ninguém Já vai subir suporte, se fazer de refém, se reclamar de novo pega o tagangue também Bota vulcânia na caixa e estoura esse grado, tropa tá pobre nunca, nós só anda é de nave E ela falou, ah você, duas vezes já e eu não consegui ajudar minha família E isso não vai dar certo, que eu não sei o que tá ligado, ela tá bem bolada Tá, eu cheguei aqui também Vou te deixar bem pertinho pra você ouvir, tá? Bom dia Um beijão Um beijão Tira minha fotinha aqui, calma E aí Falou comigo? Tô comendo, cara Tá comendo Tipo Eu não sei, o que você acha? Eu não tô por você, parceiro. Você acha que é isso, é isso, tá ligado? Uhum. Entendido. Vamos ver como é que vai ser. Você vai querer me passar? Porque eu já entrei na tua comunidade. Não, pô. Se for pra ficar da amizade, é isso. Pra amizade ela mesmo, muda nada. O sistema é o mesmo. Pode vir, pode vir. É isso, então? É isso, o que? É isso. Quer dar um tempo? Não sei o que você vai rolar, tá ligado? É foda. Essa bomba ficou ruim, velho. Não pode crer. Pode crer. Pode crer. Pode crer. É isso, pô. Eu falei, eu tô por você. Se você não tá se sentindo confortável, respeito a opinião, tá ligado? Uhum. Tem muito o que falar, né? Pois é. 24 likes, família. Deixa o like. Eu tô com 23 agora. Batei 16 casos e não partiu. Mas e aí, qual é a tua decisão? Como assim, qual é a minha decisão? Sobre isso? Não sei. O que você acha que eu devia fazer? Ah, bom. Tudo que tem que dizer. O que você pega no meu lugar? Sobre isso? Positivo. Coração mandar, parça. Ajudou pra caralho, hein? Valeu aí. Ó. 10. Ah, mano. Eu botei pouca água no bagulho. O bagulho ficou ruim, velho. Credo. Parece que é cru, tá ligado? Uhum. F outra xeriosa, Edmilson. Edmilson, tá aí, Edmilson? Edmilson, caralho. O bagulho. Coração. E aí? Ai, cara, eu não sei. Ai, que ótimo. Quer pensar? Ai, que foda, tá ligado? Tô conseguindo morder direito, minha boca tá toda sucateada. Sei lá, par, se não tiver sua opinião formada, qualquer coisa você pensa e depois fala comigo, tá ligado? Uhum. Mas o que você tem antes dessa vez? O que você acha de suma? Falei, parça, que eu tô por você. Não, esse eu tô por você é... DNA isso aí. Tem opinião não, tio. Tem opinião não? Entendi então, é isso. E aí você pensa em... Sei lá. Se não tiver opinião de agora, pode me dar um salve e fala. Pêra é um bom lugar pra início e fim de relacionamentos, né? Tá sem de presente nas nossas vidas. O Edmilson acho que foi dormir mais cedo. Ele falou no chat? Não, né? É que eu realmente não sei o que falar, querida. Igual Miguel, pelas 25. Pode ir crer, né? Pode ir crer. Pode ir crer. Pode ir crer. Sobre esse aí foi o que eu disse, tá ligado? Te incomodando, parça. Você tem que fazer o que é melhor pra você, entendeu? Se você achar que não vai dar certo. Respeita a opinião. Mas aí que pô, você foi no meu lugar, tá ligado? Não, sim, pô. Tá, tá, tá certo. O que você fez? Levou o SPT. Meu esquerdo bem no meio da sua boca. Levou o SPT. Levou uma sugada aqui na minha cabeça. Que você não deu. Faz tempo. Tá faltando. Oxi. Eu no teu lugar o que eu falha? Falei. Falei que eu saia primeiramente dessa bomba, dessa pedreira aí que não dá nem futuro. Viu? Falei, cara. Que segundo, mano. É do jeito que você fala. É isso. Ai, meu dente, mano. Ah, rapaziada, não vou ficar insistindo não, tá ligado, tio? Se ela quiser. Entendi, tá. É isso. Saurinha Souza. Suave, paisão. Salpinhozinho Dias Filho. Ai. Tem muita criança que não sabe como funciona o relacionamento, tio. Falei, irmão. O bagulho aqui é bandidagem, é criminalidade, tá ligado? Não... Quer terminar? Manda tomar no Famo. Se já era, tio. Orra. Brinques. Mandar tomar no famoso, não. Vai ficar... Ai, por favor, não me abandone. Tem mais alguém ali naquela bomba de carro? É o quê? Calma. Tem alguém ali naquela bomba de carro? Nesse azul aqui? Positivo. Não, que eu saiba. Não, né? Cê só abriu a porta, só vindo uma pessoa lá no fundo. Tô ligado, irmão. De nada, deve ter umas 20 pessoas nessa bomba de porta-mala. Pior que não. Tem alguém aí? Tem não. Ah, eu nunca. Tá. Ai doce que é isso. Pixo, que é isso? Ué, tá aí, menino. É, menino. É, menino. Fazendo o quê aí, menino? Ué. Que bomba é essa? Que bomba é essa? Acho que puxaram ele pra cá, não entendi nada. Ué, eu tava no Skyline agora, Parsi. É sério? e aí me puxaram aqui mas que puxaram do nada puxaram maluco aqui para dentro do meu carro mano entendi foi nada tio e porra eu sabia que tinha visto aqui não consegue esconder nada da maninha não é pai de som de raio-x sete sete ela é sete irmão sete não passa pode falar para ela que ela já tá vinte um aprendido vovô irmão tô zoando é que ele tava no p4 eu só vi uma peçanha de rosa quando você sai do carro essa bomba desmanchar essa merda e respeitar a mona lisa negativo sai de perto aí que eu vou amassar essa bomba ela é minha bebê número um eu já te disse isso e como você não vai como você me troca fácil eu prefiro ela entendeu não me abandona é sério isso eu me troco fácil é sério isso ai caramba nossa não bate minha barriga ainda tio aí tu se joga tio eu sei que eu da pra rolar Edmilson tá aí sim ainda só fala com ela o que ele quer o que ela quer Edmilson e não me joga olha aí olha aí que tu vai fazer não 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 vai boa mano passada com sucesso gordinho o que você passou ela vermelho virou sentido peste claro que isso foi acho que sou eu né mano sempre terminando a cena messi pode ser mano haha pode ser guardo tem essa sorte ta new parço ta crindo então bora ta crindo ta crindo nossa boy fiquei até triste ta sozinho ou já tu tem pega o gordinho aqui que eu vou vou ali fazer um negócio ai foi mal nossa mano tá olhando pra trás desculpa você é abração hein bicho desculpa também é que se vocês quiserem dar QTA deixa eu só ver se tinha alguma coisa lá no porco dela você me matou na minha? aqui está ele cara tá funcionado por 7 meses mano você queria me matar porra entendi oh você me jogou mesmo cara? que isso você ta querendo me trocar já tiorra o mínimo que eu poderia fazer você trocar? é sério isso? aqui tu meu carro fica lá na frente deixa eu ir lá buscar meu carro não pode ser perigo tá suave esse aqui vai dar um mergulho o que aconteceu aqui da ultima? não joga não aqui vai dar um bom trabalho pra subir vamos conversar vai vamos conversar então eu quero saber qual é tua decisão de ser a decisão é só minha? hã? não estou entendendo não estou entendendo essa decisão é só minha? a decisão é sua você que me chamou é minha tem quantas pessoas aqui? sei que está insatisfeita com o bagulho tem quantas pessoas aqui? uma então por que a decisão é sua? quem disse que eu sou uma pessoa? vamos ver se sabe nadar então tem quantas pessoas aqui? uma tem quantas pessoas aqui? nossa é quase desmaiente ah não toma no cu eu vou ter que ir no hospital velho porra quase mano se eu tivesse desmaiado eu ia ficar bem bolado ah não vou usar kit não mano chat precoce é só os os brabos de relacionamento só os que já namoram no mínimo 10 vezes aí no chat ai tio ela com meu carro ali vamos ver nossa essa liguinha está nossa mano está me incomodando demais demais calma 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 se eu não vou desmaiar se me rilarem eu desmaio tá ligado? vamos lá no hospital só vai fazer a triagem primeiro pelo amor de Deus não deixa eu ir na perna se você bater eu vou desmaiar mano é sério isso triste né como é que tu caiu na minha perna de jeito ou essa rede aí ela é dura viu? não dá pra bater nela não essas redes espremei em toda a força da rede aí pode ir mas como é que tu conseguiu cair daquele jeito? vai ficar de merda não sei valeu poucas idéias pra você então você é poucas você é um coração de pedra poucas? gostei entendi então meu Deus ele falou de mim olha olha aquele carro ali nem existia velho tá copiando o meu já ai todo mundo te copia tadinho quase fiquei copiando quase olha essa cor velho cor de idiota um médico só não me bate nem me derruba senão vou desmaiar eu tô na mesa preciso de um atendimento eu tô muito ruim mesmo um dois um dois um dois um dois um camisa ah mano vou ver se me atende sem camisa opa ajuda aqui por favor ajuda ajuda deita lá todo mundo aí vou deitar acho que ele nem vai reparar mano acho que nem vai reparar torcer pra ele nem reparar Era tu que tava trocando tira ali Agora na praça, Polly Não, eu sou médica Vitor atirando ali Na praça agora Acho que tem que deixar engessado Hein, doutor Tá com a perna aí dolorida Tô com dor no estômago Tô aplicando Eu apliquei um sorrinho aqui pra senhora ficar melhor Com sentimento melhor E a senhora tá liberada Esse aqui Nós vamos ter que aplicar gesso nele Eu vou te mandar na mão aqui, sério? E outra, ele tá sem camisa Se eu posso, você pedia pra ele se retirar Olha, Polly Você vai aprender ele sem camisa mesmo? Polly, é sério, Polly É sério, Polly Vai ter que... Meu Deus Ó Nós vai ter que pôr gesso nele Olha isso Polly, faz teu rumo aí, Polly O braço esquerdo, o braço direito machucado É sério? Então, mas ele chegou aqui andando Se ele consegue andar até o hospital Ele consegue andar até a lojinha, né? Tira Positivo É, Doutor Vai ter que ir pro camisa Ah não, mano Que menina maldita, velho Peraí, que aqui dentro Dependendo do local Você tá bom? Aqui dentro Dependendo Se a porta ali estiver aberta Eu vou conseguir trocar Botar uma camisa Boa Ó Vou na loja de roupa, sim Sou nem bobo O cara manja, o cara manja, né, rapaziada? É difícil dirigir A moto é difícil dirigir Uhum Aquela Batina muito Hum, não sei não, hein Opa Salve, Doutor Que isso é? Ó o desrespeito aqui dentro do hospital Que o senhor tá sentindo? Tô bem já, tá, Doutor? Olha só, Doutor Ele tá sentindo uma dor nas fotos Mas é o peso de ser muito gostoso Seu melhor namorado em mim Ah, acho que vou ter que dar uma de piroca de ferro nele, né? Ele gosta Ele gosta de nebucetinho Nebucetinho ele gosta Não, esse aí tá em falta Tá em falta Mas eu posso dar pra ele Passou dois caras do rosa aqui me ficando aqui na loja, boy Cuidado, cuidado Na loja de roupa Bizão Me ajuda ele O que você tá sentindo? Seu filho é... Teixou? Tá Já tô indo aí O que você tá sentindo, Pai, não? Dona, acaba aí Vou te mandar aqui na mão dele também Aí Eu vou precisar pôr um gesso no seu aí de novo Não, Doutor, sério, para Eu tenho também Se você quiser eu posso pegar O mano aqui embaixo é 150, velho Tá sentindo aí, Dona, eu vou picar um sorinho aqui no senhor Para você ficar bem de bozinha Pode, pode, se tiver melhor você tá liberando Dois mil Dois mil Você tem aí, Doutor, que positivo Ah, é três, porra Você não passou pelo negócio Mandei, Doutor, boa? Boa, boa Tamo de novo Mas eu acho que no baú também tem, viu? Ah, Doutor, mandei Dá uma olhada aí pra você ver Tem não, tem não O cara vai achar que eu cuspi Não tem? Tem como BK Caraca, eu vou apresentar Eu tenho, eu tenho 600 É, sou que O M e John É, eu coloquei lá no e-mail Tudo certinho, pai Qualquer coisa Tá tudo e os prints Tudo é só tinha lá de boa Olha Print? Ah, dormi, vai A print do telefone dele, cara É, é Olha a hora que é Eu vou lá buscar, viu? Ele esqueceu de 150 ali Se quiser eu pego lá no meu baú também Pra fazer The Sims vai eu Tá man aqui, Bané? Pé, Zé, não Tá man, tá man Ih, o cara me deu pás Vai na lojinha Vai na lojinha Em cima do hospital antigo, tá ligado? Do chave Do hotel, né? Suki, se puder pegar um pouco aí pra mim ver Não, tá ligado? Meu, tem que ver aqui quanta eu tenho Suki, eu vou fazer essa função de pegar umas aqui também, né, Marou? Você tem mochila aí? Meu carro tem 160, mas lá na minha casa O mano lá quer 150 Tu vai pra tua casa, né, ô Suki? Vou buscar 600 aqui Tchau, tchau, tchau Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto